Pulso Band News, com Guto Graça. Essa eleição nos Estados Unidos chamou demais a atenção dos brasileiros. E o Guto Graça conversa nessa primeira parte aqui com a gente no Pulso, falando sobre isso, sobre como é que foi a posse do Biden nas redes, a visão do brasileiro em geral. Bom dia, Guto. Bom dia, Barão, Carla e toda a audiência. Barão, vamos pegar um ponto e falar. Foi uma varredura de 24 horas, ou seja, aquela prévia, expectativa e a posse propriamente dita. E as redes brasileiras que foram, durante sempre muito tempo das eleições americanas, muito incendiadas pelo, digamos assim, trumpismo brasileiro, que eu não sei do que se trata, mas é uma informação, ou seja, era uma eleição que ficou quente aqui, foi uma eleição que teve momentos que ela teve mais densidade em algumas capitais, que é a própria eleição da capital em rede social, para a gente entender o que foi o volume disso. Mas, enfim, dessa vez, quem mandou nas redes durante esse dia, foi um dia momento de júbilo, foi 80% favorável com expectativa, comemoração à posse do Biden e 20% mantendo o tom crítico, criticando, etc. Então, ou seja, os trumpistas ontem, pelo menos, em expressão de opinião, não trabalharam, mas foram trabalhar para dar bastante dislike, ou seja, até mesmo em sites relacionados, era muito dislike e a gente via o botãozinho de dedinho para baixo, de polegar para baixo, uma presença brasileira sempre em torno de 10%, 12% desse momento. Ou seja, falaram pouco, mas não ficaram sem ação, não. Trabalharam ontem, Barão. Pois é. Sabe que eu estava acompanhando a transmissão ao vivo em alguns portais, que estavam com aquela transmissão limpa, que a gente fala, sem comentários nem nada, e assim, os portais mais variados, de perfis mais variados. E aí, em dado momento da cerimônia, entravam pessoal para falar mal, ah, não sei o quê, eleição fraudada, e blá, blá, blá. Sabe aquelas coisas que a gente vê sempre aqui no nosso chat também, Barão? E isso me deu um certo alívio por perceber que é um movimento que existe em todos os lugares da rede, né, Guto? Não é nada, é muito direcionado. É algo que está presente, é onipresente na rede. Só que ontem a gente estava com isso preparado, a gente estava pegando todos esses perfis que estavam fazendo esses comentários, fazendo um baita banco de pesquisa, porque começou a haver muita reincidência de perfil, e, de repente, os sites favoráveis, como começou a ter muito comentário negativo, começaram a fechar. Eu falei, poxa, vocês tiraram o meu playground e a minha matéria de trabalho, gente. Deixem-lhes falarem mal, eu preciso ver, eu preciso seguir a jornada, eu preciso ver o que é feito, eu preciso ver o que é reincidência. Mas aí fecharam e pararam com a nossa brincadeira, ou seja, mas foi bem interessante essa mineração de dados, e foi o que eu disse. Muita presença, mas, repetindo, muita reincidência. Coincidência. Agora, não chamem de robôs. A gente não detectou mais que 30% de robôs ativamente ontem. Ou seja, tinha muita gente, sim, contrário ao Biden, dando dislike. E, ao mesmo tempo, tinha muita gente com esperança aqui no Brasil, postando favorável e quase ursinhos cariosos ao lado do Biden. Ou seja, teve um momento, digamos assim, de quase memoso nas redes no momento pro Biden. É importante esse relato do Guto, mostrando que não são só robôs. Ou seja, muita gente que acabou vestindo mesmo a camisa do Trump nessa briga, sei lá, que o Brasil, de alguma forma, tentou até interferir aqui nos Estados Unidos. Guto, eu queria falar com você sobre vacina, afinal de contas, vacina é o assunto do momento. A gente está acompanhando desde o início, a chegada da vacina no Brasil, a discussão se ia tomar vacina, se não ia tomar vacina, vacina chinesa, vacina de Oxford e tudo mais. Como é que está nesse momento, né? Depois de tudo que a gente viu, a vacina de Oxford não chegou ainda, aquele desastre na ida do avião até a Índia, que não pôde ir pra lá porque a Índia não liberou. Agora tem essa briga com a China, o governo federal entrando, comprando a vacina, que até outro dia dizia que não prestava. Como é que está isso nas redes, Guto? Olha, Barão, eu vou tentar resumir pra gente não se alongar, porque vacina dava quase que, não é um quadro, dava um programa pra gente falar. Um livro. E falar das franjas, falar dos medos, falar dos júbilos, enfim. Mas vamos entender o que aconteceu de interessante nesta semana, do último nosso Band News Station pra essa. O que a gente teve? A gente teve um aumento de expectativa positiva em relação à vacina de 8% de perfis. Note, 8% de expectativa positiva nesse momento me parece extremamente interessante. Ok, não teve nenhum efeito colateral, não teve ainda narrativa desfavorável, mas neste momento, da semana passada pra essa semana, em varredura de redes brasileiras, a gente teve um aumento percentual favorável às vacinas. Tô saindo de questão política, saindo da logística atrapalhada com a Índia, do disse-me-disse, não tem avisa, sim. Olhando, o homem médio brasileiro de redes teve um aumento médio de favorabilidade das vacinas em torno de 8% em uma semana, o que é extremamente interessante, Barão, pra gente entender. Ou seja, a expectativa pela vacina como cura me parece que é um caminho que a sociedade quer. Não adianta alguém tentar interferir nisso. A sociedade quer isso. Pode ter uma franja que não queira, mas a sociedade quer se libertar de uma série de coisas. Ou seja, a vacina é o caminho disso, Barão. Então, se mostrou dessa forma, tá? Ô, Guto, vacina, então, já de forma consolidada aparecendo nas redes, né? Enquanto isso, tem um outro tema que começou a surgir agora, né? Imagino que esteja agora entrando e começando a bombar mais e deva se estender pelos próximos dias, que está relacionado à fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele citou o estado de defesa, Guto. O que é o estado de defesa, né? Isso está previsto na Constituição. É um ato que o presidente da República pode decretar diante de ameaças graves, envolvendo a paz social, instabilidade institucional ou calamidade de grandes proporções. Isso é algo que está previsto na Constituição. E o Procurador citou esse termo, Guto Graça. É, Carla, por que esse assunto vai bombar? Vai bombar porque ele entrou, primeiro, numa rede social específica, ele entrou pesado no Twitter, começou a polverizar nas outras redes e agora, às 10 da manhã, começou o compartilhamento de conteúdo disso. Bom, primeira frase sobre o artigo, acho que é 136 da Constituição, do Procurador, ela é meio dúbia. Ela fala da calamidade, fala do Covid, mas fala de um ato extremado a qual tem-se direito e é previsto sob Constituição. Ok. O que, como a gente falou, o assunto entrou nas duas bolhas, de oposição e de situação do presidente Bolsonaro, com a mesma intensidade. Só que, digamos que ainda está com mais perfil favorável a uma decretação de Estado de defesa do que desfavorável. Só que, isso é um momento que é um placar, porque a gente disse o assunto está entrando, está chegando e está quente, porque é um assunto que vai demandar. Já começou a ter busca de Google absurda sobre Estado de defesa e sobre Constituição. Quando qualquer assunto aumenta, Carla, Barão e audiência, o assunto sobre procurar, as pessoas procurarem a Constituição, eu acho maravilhoso. Ou seja, vamos ver como é que vai acompanhar isso. É assunto que vai ser alimentado pela base, pelo articulista, favorável ao contrário, vai ser pelas outras figuras, pelos outros atores políticos. Vamos aguardar, mas repetindo. É o assunto que a gente vai estar ouvindo, provavelmente, até durante o final de semana, dependendo de como é que ele vai ser tratado hoje. Se ele morre hoje, preemptoriamente, sem chance de coisa, ou se ele vai ser esse assunto com aquela rotina das 72 horas de onda de assuntos que a gente começa a ver na política nacional. Guto Graça, volta na semana que vem conversando com a gente, com tudo que está rolando nas redes. Tomara, Guto, que na semana que vem a gente acompanhe. É alguma coisa mais leve, porque eu vou te falar, os últimos dias estão sendo mais pesados. Grande abraço para você, Guto. Até lá. Grande abraço. E eu juro que procuro leveza. Eu adoro medo. Eu sei disso. Mas são as redes que me obrigam a estar falando isso. Sejam mais leves que a gente vai poder ser mais leve aqui. É o nosso apelo pela... Um abraço. Valeu.